A gente fala sobre desafios, sobre as metas, as realizações da Assembleia de Minas, do Governo do Estado e repercute também os principais fatos da semana. Um deles, Rogério, me preocupou muito. Nós vivemos aqui, eu recebi já vários psicanalistas e psicólogos falando da questão dos discursos de ódio. Infelizmente a gente teve o falecimento da dona Marisa, né, ex-primeira-dama do Brasil. E a gente viu novamente aquilo acontecer, aquilo surgir, aquele discurso de ódio nas redes sociais. É uma coisa lamentável, né? Ah, é lamentável. Falar nisso, nós estivemos lá, levando solidariedade ao presidente Lula, com a equipe daqui de Minas. Eu fui junto com o presidente Adal Clever, fomos também deputado Ulisses Gomes, Durval Ângelo e prestamos solidariedade ao presidente. Foi junto com a gente a presidenta da CUT, a presidenta do PT. O presidente Lula está bem, estava muito triste, mas está firme. Aquele jeito dele, abraçando o povo que foi lá, né, levar solidariedade a ele. Mas é claro, é lamentável que as pessoas, num momento de dor, possam fazer algo desse tipo. Eu tinha visto isso aqui em Minas, na época eu fiquei assustado de ver. Quando foi do velório do ex-presidente da Petrobras, que é mineiro, o velório foi aqui. Sim, sim, verdade. E tinham lá grupos vinculados a esse tal de MBL, patriotas, que estavam protestando no velório. Eu achei que aquilo era um fato isolado, separado, de pessoas com até problema de sanidade mental, eu acho, né? Como é possível o negócio desse. Agora vem essa política de ódio na internet em relação a isso. É lamentável, sim. É um movimento que eu digo meio fascistóide, que tem tido repercussão no mundo, né? Rogério, eu acredito na democracia acima de qualquer coisa. E acredito que as pessoas têm também o direito de se expressar, acredito que os nossos telespectadores também. Mas será que às vezes esse discurso de ódio e toda essa força utilizada para ser tão às vezes mesquinho assim, não poderia ser usado ou revertido para ajudar o país, ajudar o Estado, a sua comunidade? É o que eu fico pensando, assim, eu acredito que também deixa a gente refletindo, né? Claro, o sentimento que essas pessoas têm é o sentimento antidemocrático. Então apenas eles têm razão, os outros não têm, então daí vem o ódio. Só o pensamento deles pode ser o pensamento vigente. Foi assim na Alemanha de Hitler, né? Os judeus foram perseguidos, os socialistas, muita gente foi morta, massacrada, tudo em nome de um regime e de uma maioria. Isso foi o regime fascista. Hoje essas pessoas têm um pouco esse sentimento. Agora isso é alimentado, né? Muitas vezes alimentado. Infelizmente, né? Sei lá, por opiniões que vem incluído do parlamento. Esse Bolsonaro, por exemplo, é um escroto, né? O que ele faz dentro do parlamento brasileiro e demonstra para fora, ele vai cultuando esse ódio. Mas a gente nota que essas pessoas têm seguidores e acabam, assim, com um carimbo de que estão sendo representadas mesmo. Isso é alguma coisa que te incomoda no sentido que possa arranhar a democracia? Derrubar, colocá-la em perigo? Pode sim, claro que sim. Eu acho que ainda é um setor minoritário. Esperamos que cada vez seja menor. Mas ele é crescente, né? Esse Bolsonaro tem aí, sei lá, 8, 10% a favor dele na opinião pública. É preocupante. Na Alemanha nazista, o Hitler chegou a ter maioria na sociedade. Na Europa, as opiniões direitistas que rejeitam outros povos a adentrar a Europa e tem com eles preconceito, tem crescido também. Nos Estados Unidos, a eleição deste presidente agora é preocupante, porque já está também com rejeição aos latino-americanos. Então, essas pessoas são brasileiras, são, inclusive, contraditórios, porque são brasileiros, estão vendo que na Europa, as elites europeias e nos Estados Unidos rejeitam, inclusive, o povo brasileiro, o povo latino-americano, o povo africano, e eles aqui fazem rejeição aos mais pobres também, que no fundo é isso. Então, este preconceito é que leva a esse tipo de sentimento. Isso chama-se preconceito, isso é muito ruim. Preconceitam homossexuais, já foi as mulheres, assim por diante, as minorias. Que estavam, inclusive, em, né, assim, num desenvolvimento de conquistas, né, e a gente fica um pouco abalada quando a gente vê essas questões acontecendo, né, que será que essas conquistas vão todas por água abaixo? Negros, pobres, pessoas carentes, mulheres, idosos, homossexuais, meio complicado, causa-se uma incerteza, assim. E vem da crise do capitalismo, viu, do ponto de vista econômico também é isso. O capitalismo entra em crise, então, vamos dizer, diminui a oferta de bens que a humanidade produz e cada um quer, do seu ponto de vista, egoisticamente, que aquilo fique pra ele. Então, o capitalismo cultua isso e não cultua a solidariedade. Então, este individualismo leva também a esse tipo de disputa e de posterior preconceito com os outros e com outro tipo de pessoa.